Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1044 do STF, informativo este que constará no informativo semanal número 73 do Clube da Lei. Lembrando que esse informativo em áudio é feito com base na versão escrita do nosso informativo que já está disponível gratuitamente através do nosso drive, então se você ainda não conhece o Legislação Integrada segue a gente nas redes sociais, especialmente no Instagram, participa dos nossos grupos de WhatsApp e de Telegram e também não deixa de seguir a gente no Spotify e no Deezer, ativa o sininho para poder receber as notificações porque agora sempre que sai o informativo em formato escrito, nós também estamos divulgando gratuitamente o informativo em formato de áudio e lembrando também, claro, que no Spotify você tem a possibilidade de acelerar o áudio então se o professor fala devagar, se você tem um ritmo ali um pouco mais acelerado que seja pode acelerar um pouquinho o áudio através do Spotify Então, vamos lá começar? O primeiro julgado do dia foi inserido no artigo 2 da Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral a tese de repercussão geral tema 991 ela ficou da seguinte forma afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por agência reguladora e prestadora de serviços de telefonia que em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens Então, gente, na verdade, o que que se decidiu aqui? Se decidiu que em regra não cabe ao poder judiciário anular uma cláusula de um contrato de permissão de serviço público que autoriza um reajuste de tarifa em percentual superior ao índice inflacionário utilizado em regra para aquele reajuste ou seja, a agência reguladora partindo de todos os marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador ela determinou que a empresa de telefonia ela vai ter que aplicar o reajuste tarifário de acordo com o IGPDI que é o índice geral de preços que está previsto para a correção dos contratos naquele contrato de concessão especificamente só que naquele caso concreto esse índice ele deu 9% e a empresa de telefonia ela foi autorizada a não aplicar esse índice de 9% uniformemente em todos os contratos em todos os serviços que ela presta então ela foi autorizada a depender do serviço que ela presta por exemplo telefonia internet internet fixa internet móvel enfim ela presta ali vários serviços e ela foi autorizada a aplicar índices diferentes em cada um desses serviços desde que a média desses índices aplicados não seja superior aqueles 9% que estavam previstos no índice daquele ano então foi mais ou menos isso que a Anatel permitiu e aí se pleiteou junto ao judiciário a anulação dessa possibilidade e aí o que o STF decidiu o STF decidiu que a intervenção do judiciário nesse tipo de caso ele se dá tão somente em vista do controle da legalidade do ato não podendo o judiciário entrar em questões técnicas essas questões técnicas elas devem ser tomadas pela Anatel como agência reguladora responsável por tal tomada de decisão então uma uma decisão do judiciário que interfira nessa decisão técnica da agência reguladora essa decisão extrapolaria o princípio da separação dos poderes então essa foi a decisão do STF nesse sentido e aí gente as decisões tanto do STF quanto do STJ sempre caminham bem nesse sentido então por exemplo lá no informativo 605 do STJ nós tivemos uma decisão onde se determinou que a interferência judicial na tarifa de transporte público viola a ordem pública e viola o princípio da separação dos poderes nesse julgamento especificamente o STJ trouxe uma teoria que é uma teoria muito importante que devemos sempre lembrar principalmente em uma questão subjetiva em uma prova oral em algum momento onde a gente possa discorrer sobre esse tema que é a doutrina Chenery que essa doutrina ela surgiu a partir de um julgamento da Suprema Corte Norte-Americana lá em 1943 e que para essa teoria o poder judiciário não pode anular um ato político adotado pela administração pública sob o argumento de que ele não se valeu de uma metodologia técnica isso porque esses temas essas questões elas são complexas e o judiciário os tribunais eles não gozam de expertise para concluir se esses critérios técnicos são corretos ou não então vamos em frente o próximo julgado foi inserido lá no artigo 7º inciso 4 da Constituição Federal o artigo 7º ele diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem a melhoria da sua condição social inciso 7º um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado capaz de atender as suas necessidades virtais básicas e as de sua família com moradia alimentação educação saúde lazer vestuário higiene transporte e previdência social com reajustes periódicos que lhe preservem poder aquisitivo e aqui é a parte que eu quero que vocês destaquem sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim e aí o que que o STF decidiu no julgamento das ADPF 53 149 e 171 que a fixação de piso salarial em múltiplos de salário mínimo mostra-se compatível com o texto constitucional desde que não ocorra a vinculação em reajustes futuros e aí gente essa impossibilidade de vinculação do salário mínimo a qualquer outro fim além daqueles previstos na Constituição Federal ele é um tema muito caro e inclusive é objeto de uma súmula vinculante a súmula vinculante número 4 que determina que salvo nos casos previstos na Constituição o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado nem ser substituído por decisão judicial qual o objetivo dessa vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim o objetivo é evitar a chamada espiral inflacionária o que é essa tal espiral inflacionária imagina gente se fosse possível atrelar o aumento das mercadorias enfim de tudo na sua vida ao aumento do salário mínimo então você imagina que o salário mínimo aumenta 10% e aí o padeiro aproveita e aumenta o preço do pão de acordo com o aumento do salário mínimo e aí o dono da casa que você aluga aumenta o aluguel também de acordo com o salário mínimo em 10% e aí o preço da escola do seu filho aumenta também 10% de acordo com o aumento do salário mínimo o que que está acontecendo aí na prática está acontecendo que não existe um aumento quando se permite que se vincule um aumento de outros produtos de outros setores de acordo com o aumento do salário mínimo na prática você está fazendo com que não haja um aumento de salário mínimo então essa vedação tem por objetivo exatamente evitar essa tal dessa espiral inflacionária e aí qual é o detalhe o artigo 7 com o inciso 4 ele não veda simplesmente que você utilize o salário mínimo como referência paradigma ou enfim como um parâmetro para definição de um valor remuneratório ou de algo do tipo o que ele veda é a indexação então o que que se definiu que você pode por exemplo o que que se definiu nessa ADPF melhor dizendo nas ADPF 53 149 171 que é possível perfeitamente que uma lei traga o piso salarial de uma categoria em múltiplos de salário mínimo só que essa lei ela vai trazer esse piso salarial naquele momento específico então por exemplo no ano de 2010 se definiu que o piso salarial daquela categoria naquele ano de 2010 equivale a 3 salários mínimos mas você não pode essa mesma lei não pode vincular que esse piso vai acompanhar a progressão do salário mínimo ano a ano não pode indexar ou seja não pode dizer que esse valor vai continuar atrelado vai continuar sendo 3 salários mínimos de acordo com os reajustes do salário mínimo no futuro então como é que ficou o destaque desse julgado a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo mostra-se compatível com o texto constitucional desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros o próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 212a inciso 1 da constituição federal e ele trata sobre o Fundeb para quem não sabe o Fundeb é o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização de profissionais da educação e na verdade o Fundeb ele não é um único fundo ele é um conjunto de fundos estaduais e do distrito federal e esses fundos servem como mecanismo de distribuição de recursos destinados à educação básica e aí os artigos 212 seguintes da constituição federal eles vão trazer muitos detalhes sobre a forma como esse dinheiro da corrente do Fundeb pode ser utilizado mas apenas aqui tendo a visão ampla esse dinheiro ele é utilizado em todas as etapas da educação básica tanto para valorização dos professores como para a própria manutenção do funcionamento e quando se fala em educação básica a gente fala em creche pré-escola educação infantil fundamental médio e até na educação de jovens e adultos é que a gente só não fala realmente no ensino superior a educação superior ela não ela não é abrangida pelos recursos do Fundeb mas aí aqui está o Fundeb ele está esse dinheiro do Fundeb ele está vinculado às finalidades que estão previstas na própria constituição e aí qual foi o problema que surgiu veio a pandemia covid-19 e aí o estado do Piauí alegou que estava à beira de um colapso financeiro e por conta disso ele pediu ao STF que desse uma interpretação conforme a constituição a determinados dispositivos da constituição federal para que se compreendesse que seria possível excepcionalmente nesse período de pandemia destinar parte dos recursos do Fundeb ao combate à covid-19 e aí se argumentou que essa que essa desvinculação né desses recursos seria em caráter temporário excepcional e teria por objetivo realmente evitar o colapso financeiro do estado do Piauí só que esse tema chegou ao STF que foi a DI 6490 desculpa e o STF decidiu que não que é vedada a utilização ainda que em caráter excepcional de recursos vinculados ao Fundeb para ações de combate à pandemia do novo coronavírus covid-19 o próximo julgado foi inserido lá no artigo 144 parágrafo sexto também da Constituição Federal foi a DI 5522 do estado de São Paulo e esse julgado o destaque dele ficou da seguinte forma é inconstitucional norma estadual que assegure a independência funcional a delegados de polícia bem como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e a defesa da ordem jurídica gente o que aconteceu aqui foi o seguinte o estado de São Paulo através da emenda constitucional número 35 de 2012 ele alterou o artigo 140 da Constituição paulista e trouxe ali a possibilidade ou melhor trouxe ali o asseguramento de independência funcional aos delegados de polícia daquele estado além disso essa emenda constitucional ela trouxe que a função de delegado de polícia é uma função essencial a função jurisdicional do estado e a defesa da ordem jurídica nos mesmos termos em que por exemplo a função do ministério público a função da defensoria pública e aí esse tema chegou ao STF e aí não é um tema exclusivo do estado de São Paulo eu até destaco para vocês que por exemplo eu trouxe aqui no informativo escrito uma lista de algumas ADIs semelhantes em outros estados então por exemplo a ADI 5517 do Espírito Santo 5520 de Santa Catarina aí Tocantins Amazonas Piauí Distrito Federal enfim há situações semelhantes também em outros estados e aí esse tema chegou ao STF aqui falando especificamente de São Paulo através da ADI 5522 e se decidiu que essa lei essa lei não desculpa essa emenda à constituição a emenda constitucional 35 de 2012 do estado de São Paulo ela é integralmente inconstitucional e qual o motivo dessa inconstitucionalidade o motivo é que o artigo 144 parágrafo 6 da constituição federal ela traz de forma expressa que a polícia civil ela está subordinada ao governador do estado veja só artigo 144 parágrafo 6 as polícias militares e os corpos de bombeiros militares forças auxiliares e reserva do exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores do estado do distrito federal e dos territórios ou seja a polícia civil ela está subordinada ao governador do estado então se a polícia civil ela está subordinada ao governador do estado por uma ordem da constituição federal que está lá expressa no artigo 144 parágrafo 6 não é possível a constituição estadual trazer um regramento diverso garantindo independência funcional ao arrepio daquilo que está na constituição federal portanto nos termos da decisão do STF aqui na DI 5522 esse tipo de previsão ele é materialmente inconstitucional e ele viola inclusive o princípio da separação dos poderes tá bom então se a constituição federal trouxe uma subordinação dos delegados de polícia ao governador do estado se existe uma subordinação da polícia civil como um todo enquanto instituição ao governador do estado então não é possível a constituição estadual trazer um regramento diverso garantindo independência funcional aos delegados de polícia o último julgado do dia ele foi inserido lá na lei das eleições que é a lei 9504 de 97 trata-se da DI 6281 do distrito federal nessa DI se impugnava os artigos 43 CAPT e 57 C CAPT parágrafo primeiro a lei 9504 de 97 esses esses dispositivos eles trazem algumas limitações à propaganda eleitoral então então veja só o artigo 43 ele diz que são permitidas até a antevéspera da eleição a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso e aí olha só os limites de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato e aí no máximo por edição de um oitavo de página de jornal ou de um quarto de página de revista ou tabloide olha só a forma como limita então pode um anúncio pago pode mas de que forma até 10 anúncios por veículo e aí esses anúncios tem que ter no máximo o oitavo da página de jornal ou um quarto da página da revista tabloide ou seja que há uma uma verdadeira limitação da forma como é possível essa propaganda eleitoral e aí o artigo 57c o que ele vai dizer que é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga na internet excetuado impulsionamento de conteúdos desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos com aligações e candidatos e seus representantes e o parágrafo primeiro vai dizer que é vedada ainda que gratuitamente a veiculação de propaganda eleitoral da internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da união dos estados do distrito federal e dos municípios resumindo aqui você vê uma série de limitações a propaganda eleitoral tanto em meio escrito impresso quanto através da internet gente o que que o STF decidiu o STF decidiu que essas limitações são perfeitamente constitucionais então veja só o destaque são constitucionais as instituições previstas na lei geral das eleições a veiculação de propaganda eleitoral por meio de comunicação impressa ou na internet quais foram os argumentos da STF o primeiro argumento foi o de que considera-se que o pagamento da propaganda eleitoral ele se dá atualmente com recursos amplamente públicos então a maior parte dos recursos que são utilizados em campanhas eleitorais hoje são recursos advindos do fundo eleitoral ou seja é um recurso público e se esse recurso é público é perfeitamente possível que o legislador traga regras sobre como esse dinheiro vai ser aplicado em resumo se é o poder público que dá o dinheiro se é o estado que está dando o dinheiro que está financiando a campanha eleitoral o estado pode perfeitamente trazer regras específicas sobre como esse dinheiro vai ser usado então olha só que primeiro argumento e como esse argumento é interessante essas publicações em revista em jornal etc elas são financiadas pelo dinheiro do fundo eleitoral que é um dinheiro público são então se sou eu quem financia o estado se sou eu que pago sou eu que te digo como é que tu pode gastar então tu não pode gastar em mais de 10 anúncios tu não pode em cada anúncio usar mais de um oitavo da página do jornal tu não pode usar mais que um quarto da página do tabloide tu não pode usar para poder colocar uma propaganda eleitoral no site de uma pessoa jurídica e por aí vai tá bom esse é o primeiro argumento e qual o segundo argumento o segundo argumento é o de que também se busca por outro lado evitar o abuso de poder econômico então quando você traz limitações traz padronizações e acima de tudo limites você acaba garantindo uma paridade de armas entre os candidatos então você não vai permitir por exemplo que aquele candidato que tem mais dinheiro para colocar na sua própria campanha ele possa fazer uma utilização massiva da mídia impressa ele possa se utilizar de forma massiva de propaganda eletrônica também seja através da utilização de sites de pessoas jurídicas enfim se procura garantir uma equidade uma paridade realmente entre os candidatos então se evita dessa forma o abuso de poder econômico então esses foram os dois argumentos primeiro argumento a maior parte do dinheiro que se utiliza nas campanhas eleitorais hoje é dinheiro público advindo do fundo eleitoral então se o dinheiro é público cabe também ao Estado definir de que forma esse dinheiro vai ser usado e é perfeitamente possível estabelecer limites no uso desse dinheiro argumento 1 argumento número 2 é necessário garantir que exista ali uma razoável paridade de armas entre os candidatos então se se deixa algo completamente livre acaba que aquele candidato com maior poder econômico pode se sobressair de uma maneira desproporcional em relação aos candidatos que tem menor poder econômico então por isso essas limitações elas têm o sentido de existir então por conta disso tanto o artigo 43 capte quanto os artigos 57 c capte parágrafo 1 são constitucionais então meus amigos por hoje é isso agradeço muito a todos vocês que ouviram até o final e aproveito também para fazer o convite àqueles que ainda não conhecem a conhecerem o clube da lei esse clube de membros que te dá acesso ilimitado a todos os nossos materiais a todos os nossos planos de leitura nossos materiais que são as leis integradas que são semanalmente atualizadas pelos informativos de jurisprudência inclusive o informativo 1044 do STF ele faz parte do informativo semanal número 73 então sempre no fim da semana todas as leis são atualizadas pelos informativos e esses julgados que eu estou aqui comentando com vocês são inseridos no texto da lei de uma forma bem contextualizada para que você consiga estudar a lei seca já vendo a aplicação prática e aí além disso você tem claro acesso a todos os planos de leitura planos de leitura para diversas carreiras como juiz promotor defensor delegado procurador analista e etc então meus amigos se você ainda não conhece não deixa de fazer parte não deixa de fazer o cadastro gratuito na plataforma acessar as leis de degustação e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse método de estudo de lei seca e jurisprudência então por hoje foi isso e até a próxima